A certeza de termos um Brasil onde o seu governo acredita em Deus, respeita e defende a família brasileira e que deve lealdade ao seu povo. Somos um país iminentemente cristão. Os nossos valores devem ser preservados a qualquer custo. Não podemos admitir que quem ataque a família, quem defenda o aborto, quem fale em ideologia de gênero ou queira desarmar seu povo, queira ser presidente da República. Antes de qualquer coisa, o respeito à nossa Constituição... A nossa bandeira jamais será vermelha, a nossa bandeira jamais será vermelha. Antes de tudo, no Brasil temos um povo feliz e que goza de liberdade. Não admitiremos quem queira tirar o bem maior, que é esse do nosso povo.